Eu estou aqui cumprindo um dever e uma missão que aprendi diretamente do professor Ulisses Pernambucano através dos seus sucessores Zalucena, Galdino Loureto e Zaldo Rocha. Qual seja, nunca perca a oportunidade de uma tribuna para defender uma causa justa. E é isso exatamente que eu estou aqui, aproveitando esta tribuna e este público para ler um artigo a ser publicado por esses dias no Jornal do Comércio. O título é Crime Prestes a Ser Consumado. Há cerca de três anos, vimos denunciando pelos periódicos locais a cobiça e os propósitos mecantilistas da piedosa Santa Casa de Misericórdia e da Mitra de Ocesana em relação ao Hospital da Tamarineira e de seu precioso entorno. Logo após o carnaval deste ano, Dom José Saborido da Ordem de São Bento, sucessor do mal fadado Dom José Cardoso, e eu digo isso e repito em alto tom, porque a herança, o inventário do professor Rujão Marques ainda está na justiça a ser resolvido, porque ele doou a paróquia dos remédios e foi usurpado pela Mitra e pela Santa Casa, onde hoje está erguido um prédio para a renda, evidentemente, da piedosa e malfadada Santa Casa. Portanto, o Dom José Saborido tornou-se arauto de atos anteriores à sua posse e anunciou pela imprensa a venda a negociada da venda do referido imóvel a um grupo comercial do Rio de Janeiro. Este grupo comercial, é bom que se diga, é o mesmo que está ligado ao mal sucedido passo alfândega, ou seja, por trás dele estão figuras de notoriedade da política nacional. Todos de origem pernambucana, é verdade. Eu soube hoje que até o ex-presidente da República, o senhor José Sarney, estaria também como um dos sócios da Realiza. Mas pouco importa. Esse é o que é um dado de realidade. É o mesmo grupo do passo alfândega, que está mal sucedido, por sinal. A cubiça inicial consumava-se em desastrosa transação efetuada a só capa. Foi feita escondidas, contendo sanções contra os vendilhões do patrimônio sanitário e ambiental do povo e da cidade do Recife. A ilicitude do ato é do conhecimento público, o que já foi demonstrado historicamente. Há registro de propriedade desde 1551. Ato de venda à congregação do Oratório do Recife, em 1710. E a escritura de aforamento à congregação de São Felipe Neri, é datada de julho de 1826. No governo do Barão de Lucena, Henrique Pereira de Lucena, foi iniciada a construção do Hospital da Tamarineira, com recursos públicos e doações de particulares. Por fim, foi inaugurada em 1873, em pleno segundo reinado, quando o trono e o altar encontravam-se unidos. E logo, o que era do reinado, o que pertencia à igreja, também era patrimônio do Estado e vice-versa. A seguir, essa congregação dos oratarianos da Madre de Deus, afastou-se do Recife. E como era de costume à época, foi entregue à Santa Casa de Misericórdia, à administração da Tamarineira. O que se verificou até 1924, quando foi reintegrada ao governo do Estado. São 86 anos na gestão do doutor Sérgio Loureto, avô de Galdino, sendo secretário de Saúde, o doutor Amauri de Medeiros, e o diretor da Tamarineira, o professor Ulisses Pernambucano, cuja escola eu represento a terceira geração. Eu sou sucessor da terceira geração dessa escola de psiquiatria do Recife. A luta pela preservação do espaço de saúde representado por estes serviços psiquiátricos, como já foi dito, históricos, ainda em funcionamento, também pela manutenção, sobretudo, da reserva ambiental devidamente tombada pelos órgãos competentes, têm sido assumidas pelos intelectuais do Recife, pelos psiquiatras, pelos trabalhadores de saúde mental, e, sobretudo, pelos integrantes voluntários dos amigos da Tamarineira. Trata-se, na realidade, do último pomar remanescente dos antigos quintais desta pobre cidade tão devastada pela insaciável febre imobiliária. Fato semelhante que ocorreu há 20 anos atrás em Lisboa, em relação ao Hospital Júlio de Matos, localizado no bairro de Portela, onde fica o aeroporto Portela de Sacavém. A reação dos órgãos médicos portugueses, da Ordem dos Médicos, no caso, impediu a consumação deste atentado. Portanto, o Júlio de Matos permanece no lugar devidamente modernizado. Quem conhece os serviços psiquiátricos londrinos, parisienses e alemães têm ciência de todos aqueles serviços centenários, preservam sua aparência externa enquanto são interiormente modernizados. Refiro-me ao Maudsley, Hoftal, à Arçalpetriere, à Arçantane, ao Hospital de Heidelberg, à Clínica de Heidelberg e muitos outros serviços. Há, igualmente, um estranho silêncio e omissão das autoridades constituídas do Estado e do Município em relação a estes fatos. As quais parecem mais preocupadas com as próximas eleições. D. José Saborido, monge beneditino, deve estar, por certo, intimamente dividido entre a defesa dos interesses da Mitra e de seus princípios éticos emanados da regra de São Bento que são tão contrastantes entre si. Pois é. Até a presente data não se preocupou em receber em audiência os dirigentes dos serviços de saúde ou ameaçados. Limitou-se a expor seus argumentos a um grupo restrito de parlamentares, vereadores e demais representantes no poder legislativo. Pouco importam os protestos veiculados pela imprensa não comprometida da cidade. até a imprensa que está comprometida. Um dos grandes órgãos não é nada do que se. Contendo a opinião do que parcela representativa da população e de técnicos de notório saber. As especulações financeiras, por certo, têm falado mais alto. Resta-nos, portanto, o quê? O pronunciamento de um terceiro poder, o Judiciário, representado pelo Ministério Público. A quem caberá julgar a ilicitude do ato, a ilicitude desta transação criminosa, assim como das autoridades defensoras do meio ambiente, a quem cabe zelar pelo patrimônio comum do povo desta cidade de defesa. Muito obrigado. E viva essa marinê! Viva os todos!